Preste atenção, as melhores marcas, modelos novos, sapatos das melhores grifes em couro, consolado em couro. Tudo isso pra você na Stock Service, facilitados em dois pagamentos. Acima de 80, em três pagamentos, você aceita qualquer cartão de crédito, pode correr pra cá, tem estacionamento na porta, é uma mão com açúcar, certo? A loja é nota 10, gente, é um arraso, tá? Aula feminina, maravilhosa, toda a numeração, sistema self-service, você dá uma olhada, vê o seu número, escolhe o sapato, experimenta. Na parte masculina, sapatos maravilhosos, vou começar por aqui, olha. Sapatos como esse, gente, são sapatos lindos, o acabamento é perfeito, inobuque, de boa qualidade. Esse tá custando quanto? R$ 34,90. R$ 34,90. De repente você quer um presente pro paizão, que é mais social, mais clássico, olha, em pelica, consolado em couro, é um senhor sapato, todo feito à mão. Esse tá custando R$ 49,90. Tem muitos outros modelos nesse mesmo preço e até mais barato, tá? Sandálias, tamanquinhos, tudo que a gente tá gostando de usar, que são confortáveis, fresquinhas, qualquer uma dessas, quanto? R$ 29,90. R$ 29,90. Imagina, gente, um tamanco como esse daqui, em couro, com solado em couro, a R$ 29,90, é coisa de louco, tá? Agora tem, por exemplo, uma mais fina, até pra uma festa mesmo, pra uma ocasião especial, olha que solado lindo, todo trabalhado em couro, ela em pelica. Essa daqui tá custando quanto? R$ 39,90. R$ 39,90. Não, essa é R$ 39,90 e essa daqui também? Também. É barato demais, gente, e tem muitos outros modelos pra você aproveitar, tá? Na Stock Service, tá com promoção de segunda, sexta, das 9h30 às 10h, sábado, das 9h30 às 8h, domingo, das 10h às 7h. Avenida Bernardino de Campos, 170, quase em frente ao Shopping Paulista, e o telefone é 889-8702. Stock Service, é nota 10. Vem voando. Vem voando.